Era a forma como eu falava. Por exemplo, eu precisava de um flipchart, que é aquele quadro que a gente escreve. E a pessoa não entendia o que era aquilo. E aí ela falou comigo assim, não estou entendendo, a senhora quer um fio que um sharp? Aí eu falei com ele, esse fio que... E aí eu que não estava entendendo, porque ele não entendeu o flipchart. Será que ele está falando a marca do flipchart? No meu popular, isso é absolutamente normal. No meu cotidiano, de treinamento, de professor e tal. Aí eu falei com ele, sabe o que eu quero? Eu quero aquele cavalete, que a gente põe aquelas folhas grandes, brancas. Ah, entendi. A senhora está querendo o Souza. Aí eu falei com ele, quem é o Souza? Quem é o Souza? Essa foi boa, a primeira vez que eu ouço. Aí eu falei assim, legal, quem é o Souza, por favor? Porque eu não sei quem é o Souza. Ele falou assim, é exatamente esse cavalete que a senhora quer. Então, me faz um favor, você vai lá e busca o Souza para mim, porque eu já não estou entendendo. Eu comecei com o flipchart, agora eu já estou no Souza. A brasileira, o flipchart. Já estou no show. Souza deve ser a tradução de flipchart. Não, aí ele chegou e virou para mim. Eu achei fantástico. Olha como a nossa conversa desenrolou. Ele chegou para mim e falou assim, a senhora sabe ler? Ele estava nervoso comigo. Eu falei, olha, acho que eu sei. Não aprendi direitinho. Aí ele falou comigo, então, vou te mostrar aqui. Presta atenção. E aí ele veio e me mostrou. A marca do cavalete era Souza. Então, era a forma como ele lidava com aquilo. Então, na hora que ele ia arrumar a sala para o treinamento, ele ligava para o pessoal do Moxarifado e dizia assim, sobe um DVD, sobe um Souza, sobe uma TV. Expressões que para eles eram comuns. E todos entendiam. Se entendiam. Então, todas as vezes que eu ia dar treinamento nesse lugar, eu falava assim, eu preciso de folhas, não sei o quê, Souza. Souza. Aí um dia a moça falou comigo assim, o que é isso aqui, professora? Souza? Eu falei, é o flip chart, é o cavalete, mas eu acho que a turma aí do senhor só entende como Souza. Mas, professora, é interessante que a questão da relação interpessoal, ela vai muito além de significado de palavras. A gente pode citar também a relação de casais, por exemplo. Marido, mulher, namorados. As mulheres têm uma forma de falar que talvez nem sempre os maridos vão entender e vice-versa. Ou quase nem sempre. Ou às vezes a gente fala uma coisa querendo dizer outra e tem essa dificuldade. A gente tem que ter bastante paciência, sabedoria para lidar com essa diferença. A gente tem que ter mesmo. Com certeza os maridos, nós maridos. Até dizem que não da mulher é sim, que sim da mulher é não. Nós maridos temos que ter muita paciência mesmo. Olha, pessoal, isso é uma diferença que nós vamos morrer eternamente com ela. Nem Freud explica, né? Nós precisamos de aceitar. Outro dia eu recebi um e-mail dizendo o seguinte, olha, se você quer relacionar bem com o homem, entenda algumas coisas. Por exemplo, pêssego não é cor, é fruta. Então, se a gente vira para ele e fala assim, eu quero uma camisa pêssego. Não adianta que ele não vai entender que cor você quer. Não vai, não adianta. Boa. Você tem que falar que você quer verdadeiramente uma camisa rosa, um pouco rosa fechado. E aí ainda ele vai ter dificuldade. Que rosa fechado é esse? Pode ser rosa pink, o que é rosa pink, rosa bebê. Aliás, eu recomendo aqui o DVD do nosso amigo Ebenezer Bittencourt, Melhora o Seu Casamento Dando Risadas. Porque fala exatamente sobre a diferença do cérebro do homem e da mulher. E fala que o homem tem a caixa do nada e a mulher é aquele emaranhado de fios na cabeça e tal. Tem um outro livro também que é muito interessante, que o nome é marqueteiro, mas não tem absolutamente nada a ver, que é porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com amor, tem exatamente a ver com as diferenças do homem e da mulher. E fala muito do cérebro. Mostra o cérebro do homem, mostra o cérebro da mulher. E os autores são um casal, a Bárbara e o Alan Pease. E esse livro fez tanto sucesso que eles escreveram um outro que chama Porque os homens mentem e as mulheres choram. Que também não tem nada de mentira e que também não tem nada de choro. Mas é para explicar essas diferenças. É só um chamativo. É porque é um nome bem marqueteiro. E fala exatamente dessas diferenças. A gente ter essa dificuldade, às vezes, de estar em um ambiente com as relações marido e mulher, ou relações pessoais, que a gente tem essa dificuldade. Porque o homem é seletista na sua audição, na sua percepção. Fala pouco. A gente quer, às vezes, que eles falam mais, que eles falem mais. Exatamente. Ele fala pouco, ele é bem objetivo. E nós, mulheres, gostamos de falar muito. É, 25 mil palavras, né, por dizem as más línguas. Nós vimos um filme, a gente até comentava fora do ar, que é aquele Discurso do Rei, né? Discurso do Rei. Esse filme, ele retrata um pouco sobre essas dificuldades da fala, até mesmo... Às vezes, as pessoas até têm coisas patológicas que também implicam de não conseguirem se abrir. Fala um pouco sobre o que você achou. Porque até que foi o ganhador do Oscar esse... Foi, foi. E o Discurso do Rei, a grande beleza dele, foi o domínio da fala, do assunto, né? Que fez com que ele relevasse todas as outras dificuldades que ele tinha. E esse é um grande diferencial para quem vai discursar. É você gostar, é você se empoderar daquilo que você vai falar. O que é empoderar daquilo que você vai falar? Conhecer... Dominar o assunto, né? Dominar o assunto, entrar dentro daquela situação e verdadeiramente fazer a diferença. Então, isso facilita profundamente. E no filme, o Discurso do Rei, muito bem lembrado por você na hora que a gente estava no intervalo, é um filme que realmente retrata isso. Professora, claro, olha, está muito bom o assunto. Realmente, a senhora domina o assunto de comunicação. Mas a gente vai ter que encerrar o nosso papo aqui. Queria que a senhora deixe as suas considerações finais, contatos. De repente, alguém quer saber mais sobre o assunto, falar. De repente, nós temos algum empresário querendo convidar a senhora para dar uma palestra lá para os funcionários. Não sei. Mas deixe os seus contatos também, por favor. Até lembrando também, alguém de casa que queira a indicação de algum curso de oratória. De repente, algo que você acha relevante para alguém que se interesse também, pode deixar as considerações finais. Olha, normalmente, no meu curso de oratória, eu dou em três dias, e eu faço de uma forma muito interessante, eu acho, que eu filmo a pessoa no primeiro dia, ela fala, ela fala durante um minuto, e eu faço uma filmagem dela. E passo todas as técnicas, a teoria, e filmo novamente, já com todo o repertório de informação que ela tem, e faço uma avaliação dos dois momentos, ela com os vícios, sem os vícios de linguagem, com os tiques, sem os tiques, com o conhecimento mais profundo de um assunto, como é que é diferente. Então, eu gosto muito de estar falando isso, porque nós hoje temos, no Brasil e no mundo, uma oportunidade fantástica de conquistar as coisas por meio da fala. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial, principalmente quando essa nossa fala é sincera, é transparente, é real. Verdadeira, verdadeira, não está maquiada com absolutamente nada. Meu contato, para quem tiver interesse, é clara.aula, bem professora, clara.aula, arroba gmail.com.